Hoje você vai conhecer um bairro diferente, onde o contato com a natureza, a alegria das crianças e o pioneirismo dos primeiros moradores se confundem com uma história de crescimento e realizações. Seja bem-vindo ao bairro Coqueiral de Aracruz. Primeiro tivemos que ter decidido sobre a localização da fábrica. Uma vez decidido isso, tivemos que ter também decidido sobre fazer um bairro para o pessoal morar. Então, o primo teve essa ideia, que ele venderia quase que com um preço simbólico o que foi. Toda essa área, onde está o bairro do Coqueiral, assim foi fechado o negócio. Então, aquele local foi escolhido a dedo, quer dizer, um local perto do mar, que servia de atrativo para todos que viessem para o projeto. Era o interior, não tinha nada. Teria de ser um lugar muito, até atrativo, para que podíamos ter o pessoal mais qualificado possível. A Aracruz, para você ter uma ideia, a sede de Aracruz tinha 3.500 habitantes. Então, você imagina o que seria ali a ola marítima, né? Mas quando chegamos aqui, eu olhei para a minha esposa, para a Leila, e ela estava com o olho cheio d'água de ver a desgraça que era isso aqui. Era realmente uma coisa de assustar. Mais de 5 mil peões trabalhando, uma lamaceira total. Um montão de terra, né? E viemos ver como é que era. Não tinha nada. Era aquela fila de casa. Aqui nós estamos na Rua Robusta, que foi uma das primeiras ruas do bairro. Um conjunto de casas que foi construída para aqueles que estavam gerenciando a obra da primeira fábrica da Aracruz. Que era o que chamava a casa de tijolinho, que era dos finlandeses, né? Que estavam chegando aí para a construção da fábrica. E assim foi começando. Tijolinho por tijolinho, pedrinha por pedrinha, areia, cimento, projetos. E de uma maneira assustadora e surpreendente o tempo que foi construído. Foi uma luta também, né? Consegui tudo isso na época. As dificuldades que nós tivemos no começo do bairro são aquelas iguais a qualquer lugar que começa do zero, né? O sistema de alimentação, de chegada de alimentos no bairro era muito difícil. Não tinha nem água potável, não tinha que trazer água de fora para beber porque não tinha. Nós tínhamos ali onde é hoje o prédio da telefonia aqui, ali era um tipo de quiosque muito grande, onde se vendia de tudo. O pão vinha de Aracruz, quando chegava era uma fila enorme, era disputado no tapa e quando sobrava para todo mundo era ótimo. Quer dizer, comprava o pão quando a Kombi conseguia chegar, porque normalmente ela era a Kombi velha, né? Ficava parada no estado, dava problema lá e... Foi aqui, junto a Telésio, que todo mundo conhece, onde funcionou o primeiro açougue do bairro, onde era o único ponto que nós tínhamos para adquirir carne. E tinha o açougue de Dona Penha. Quando dava mais ou menos assim, meio-dia, mais ou menos uma hora da manhã, da tarde, nós teríamos de voltar porque não tinha energia e não poderia a carne ficar lá. Então era ela que cortava a carne, tinha um troncão assim, um cepo assim, e a gente ali, a carne que sobrava a gente chegava. A gente tinha uma feira também, a cada terça e quinta, terça e quinta tinha uma feirinha, duas barraquinhas de feira, não tinha mais nada. Sim, depois das 10 horas, 11 horas, quando todo mundo pegava o jornal e o leite, o pão fechava porque não tinha mais nada. Chuvas e enchentes faziam que o bairro ficasse quase que sem alimento. Eu e minha esposa, nós estávamos indo para o supermercado, chegando lá já não havia nem mais comida no bairro, não havia água, não havia nada, né? Você tem uma ideia, papel higiênico faltava. Às vezes, o pessoal que vinha do Rio, do escritório do Rio, trazia na bagagem papel higiênico para a fábrica, porque não tinha papel higiênico para comprar, era muito difícil. Na época, a nossa escola era lá embaixo, onde é hoje, Torre da Praia, tá? Então a escola foi improvisada lá, mas assim, com uma boa estrutura. Tinha coisas boas também, como por exemplo, o pessoal entregava cerveja em casa, que hoje passou a ser um costume, né? O normal hoje, isso as empresas fazem, o pessoal que vende cerveja faz, mas para a época foi uma novidade. A empresa, inclusive, colocava à nossa disposição duas vezes por semana o ônibus para Vitória, para compras e médico. E era tudo assim, depois veio aquela primeira linha lá de lojinhas do centro comercial, onde tinha o açougue da penha, tinha... Aí colocaram a banca da Maria de frutas lá também, aí começou depois o supermercado. Estradas eram extremamente difíceis, porque além de serem de má qualidade, qualquer chuva interrompia. Acessos quando choviam, era muito difícil de você chegar. Quando eu cheguei, foi uma época de muita chuva, e para a gente sair daqui do bairro e ir até Vitória, a gente levava umas três horas de viagem. A gente ficava olhando para o céu, né? Porque se ameaçasse chuva, a gente vinha embora correndo, para não ficar atolado nas estradas. Então era um verdadeiro rali, uma aventura. A gente saía sem saber se poderia voltar. Toda essa travessia era feita em balsas, que trabalhavam, inclusive, quando eles queriam, quando achavam que o tempo estava bom. Então chegávamos aí na balsa mesmo, aí gritavam, alaguano! Era roboteiro, era um alaguano mesmo, e que fazia esse serviço de atravessar. De barquinho de rio. Tinha alguns barcos, mas tinha um que todo mundo tinha medo de andar naquele barco, se chamava Jaguarema. E o espaço que tinha para se ficar era do lado, então tinha mais ou menos, acredito que uns 30 centímetros, mais ou menos, só para ficar. E eles ficavam segurando na casa de máquina, e numa dessas tinha mais gente de um lado. E ela, pum, emborcou e caiu todo mundo dentro da água. Mas não aconteceu nada. Muitas vezes você teria que dar a volta pela BR-101, passando por Aira Cruz e Bira Sul. E essa primeira balsa, só cabia dois carros. Na realidade, a capacidade era para um carro e 16 pessoas. Eles acabavam usando dois carros e vinham 30, 40 pessoas, quantas tivessem, né? Então, há sempre um risco, além de tudo. Uma vez essa balsa, ela desgarrou, o motor morreu, ela saiu desgarrada e foi quase para o alto mar, porque não tinha nada para segurar. Mas era uma aventura. É quando as mulheres ficavam grávidas, né? Por exemplo, se houvesse uma pessoa onde a criança, né, começa a dar os sinais de nascimento à noite, né? Tínhamos que falar com ele, para ele preparar a balsa, para retornar, para vir para outro lado, para nos transportar, né? Tinha um tempo de espera grande para atravessar. Eu tive que dormir lá, do outro lado, né? Chegava de carro, de Vitória, chegava em Santa Cruz e a balsa já tinha fechado. E aí? Isso é ouvir um pouquinho abaixo e dormia no carro. Até que, em 1985, veio a construção da ponte, que veio facilitar toda a nossa vida aqui dos moradores do bairro. Era muito difícil, na época foi muito difícil mesmo. Era uma vida, assim, bem de primitivos mesmo, né? Em 1978, que nós estávamos vindo da fábrica, nós saímos meia-noite. Quando chegamos ali no Primo Beach, aqui perto, a ponte caiu, né? A ponte havia caído uns 10 ou 15 minutos antes, né? E eu, mais uns 8 ou 10 colegas, mais ou menos umas 2 horas da manhã, né? Nós tivemos que passar pelo mar, com água aqui no peito, né? Para atravessar, para chegar aqui no bairro, lá para as 4 horas, entendeu? As pessoas, como eram muito jovens e tal, eram pessoas que estavam querendo realmente enfrentar novos desafios, né? Se conseguiu viver bem, se conseguiu ultrapassar tudo isso, o pioneirismo valeu a pena. A sorte é que o pessoal era bastante amigo, tinha aquela participação, todo mundo ajudava todo mundo. Logo depois, essas dificuldades foram diminuindo em função da própria urbanização do bairro, né? O bairro foi muito bem organizado desde o início. A vantagem de você estar morando num lugar tranquilo, seguro. Eu não tinha muro e a gente não trancava a porta. E me lembro de bem poucos fatos que têm, assim, interferido negativamente, assim, na paz do coqueirado. Então, todo mundo praticamente se conhecia. Sempre aquela... uns ajudar os outros. Começou a chegar gente, começaram a chegar novos empregados, a coisa foi crescendo, as novas ruas, começaram as casas ficarem prontas. Tudo muito ajardinado, muitas árvores foram plantadas, né? Sempre enfeitando tudo e cuidando muito do bem-estar dos funcionários. Pessoas que vinham de todos os lugares do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, aqui mesmo do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. Esse pessoal vinha e sentia a necessidade de um apoiar o outro. Então, criou um clima, um clima, assim, de muita amizade. E o Clube da Orla era o lugar onde a gente batia papo e coisa... Mas era muita... a união era muito, muito grande entre a gente. Justamente por causa da necessidade desse congraçamento e essa união. Pelo fato de ter, assim, muitas estrangeiras... Tinha argentinos, tinha suecos, evidentemente, vilandeses. E no clube, então, esses grupos faziam festas típicas, tipo a noite dos suecos. Cada mês você tinha uma festa de uma nacionalidade. A noite do queixo e do vinho, era o cara do Gordon. O Gordon que promoveu muita coisa aqui no clube, né, com orquestras, câmaras. Então, ele tinha uma criatividade e o casal tinha uma vontade de fazer, oferecer o melhor, transformar aquele clube no melhor. Porque eu pude ver a cultura de diversos países ali dentro. Dentro do barco, com danças e toda a forma de vida desses países ali dentro do barco. Continuamos promovendo festas, mas aí festas regionais dentro do Brasil. Fizemos um encontro de corais com a festa de vinhos e queijos aqui, que reunimos tanta gente que não cabia dentro do clube. Foi uma festa linda, linda mesmo, muito bonita, muito sofisticada. Passaram tantos e tantos cantores, e todo sábado, sexta e sábado tinha festa, né. Com artistas de nível nacional e até internacional que vieram aqui. Calpi Peixoto. Quando veio o cantor aqui, Nelson Gonçalves, que eu sou fã dele. Martinho da Vila. Tom Cavalcante. Aqui tem o Nelson Cavaquinho, né, quando ele esteve no bairro. É, Joana. Ivan Cury. Chicanês. Bandas europeias. Todos esses traduziram, na época, uma movimentação extremamente grande. Era redeião, carnaval, jogos internos, que era a maior confraternização do povo que era na época. Tivemos diversos torneios de futebol interessantes, olimpíadas lá no clube. O bairro inteiro praticamente participava daquelas olimpíadas. Aquele clube era cheio, mas cheio, parecia um campo de futebol mesmo. As festas do trabalhador. Então nós fazíamos sempre ciclos, palhaços, mágicos, no clube. E paralelamente aconteciam nas quartas competições esportivas. Os bailes de carnaval que existiam todo ano no Clube da Orla eram muito frequentados, bem frequentados. Mas se for falar em acontecimento que realmente foi de grande relevância, que projetou o bairro, inclusive, a nível estadual, né? Eu diria até nacional, foi o Rock em Coqueral. Que aconteceu por volta de 1980, onde vieram vários artistas e bandas famosas da época. Como o Robertinho do Recife, 14 Bis, se não me engano, veio para a Lama do Sucesso e outros mais, né? Tinha grupos, né? Que queriam o festival, queriam que acontecesse. Achavam que seria um fato que iria bastante relevante para o estado, né? Para o bairro. E outro grupo que era totalmente contra, né? A beleza que era, a localização, impressionava tanto que a gente só olhava as coisas belas, ao invés de olhar para as dificuldades. Foi justamente a inauguração dessa praça, que é a Praça da Amizade, realizada em 1992, com a presença de boa parte do bairro. Ali tinha instalado uma escola ativa na época, a escola da empresa, era uma escola provisória. E quando se construiu a escola nova, nós derrubamos a escola antiga e dali nasceu a ideia de criar uma praça. Sem verba, sem dinheiro, sem muita possibilidade de fazer e nós fizemos aquela praça. Como nós fizemos? Contando com o apoio de várias pessoas importantes na comunidade, que tinham, importante no sentido de gostar da comunidade. O Café Concerto, que era uma casa de madeira em que o pessoal do bairro se reunia para tomar lanches. Uma conversa minha com a Regina Carbelo, que era uma moradora do bairro, né? Uma pessoa que sempre gostou de arte, gostou de cultura. E nós na praia desenhamos ali uma ideia de criar aquela oficina de arte, aquele centro cultural ali. E aí nós fomos buscar as cadeiras do Teatro Glória, antigo, e arranjamos verba também e nasceu aquilo ali. Um outro fato marcante aqui no bairro foi a visita do Príncipe Charles, onde ele visitou uma casa no bairro. Reis, rainhas e príncipes lá estiveram. A Praia da Sauna tinha uma sauna porque tinha uma sauna dos finlandeses. Uma vez por semana os finlandeses faziam uma sauna mista, entre eles. Homem, mulher, tudo nula dentro, e eles faziam a sua sauna. E nos outros dias eles liberavam a sauna para uso da gente. Claro que a gente não era mista, né? O brasileiro não está acostumado com isso. Na porta da escola ativa, o seu Zé da Pipoca, que é de memória de todos os adolescentes e crianças da época, em que ele dava pipoca e lhe vendia para receber quando o pai fosse pagar. O bairro é vivo em natureza, em todos os aspectos. A posição geográfica dele, do bairro, ela traz para você uma beleza, né? Uma beleza ímpar. Aqui o importante é ver, né? As matas, jardins, castanheiras, fruteiras de toda espécie, madeiras de lei, essas palmeiras imperiais, né? São muitas. Tem a praia ainda quase do jeito que era na época quando nós chegamos. O contato com a natureza, a possibilidade de você fazer caminhadas. Você caminha pela praia, é um contato muito, muito assim, íntimo com a natureza. A impressão que você tem de estar fora do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo, do Brasil até. A propriedade do senhor Farina, que é na frente da praia, que hoje é do município, uma área de preservação, também é um local maravilhoso. Quando o príncipe Charles visitou, entre tudo que ele encantou, ele ressaltou a beleza da vegetação do bairro. As florestas também cercando que foram preservadas, né? A própria Santur, na época, ela plantava árvores futíferas, ela já pensava em criar pássaros, né? Isso há 30 anos, né? O que é novidade hoje, para o mundo, né? Nós, a própria empresa, ela já fazia essa coisa, já se trabalha, né? Em poucos lugares do mundo você encontrava uma cidade-vila com tanta infraestrutura, com tanta beleza, né? E tanta paz, como é o coqueira aula. Toda uma beleza bem natural. Tem uma qualidade de vida muito boa, segurança, escolas boas. É uma tradição, porque sempre teve boas escolas aqui. Minhas filhas estudaram aqui no bairro até terminar o segundo grau e daqui saíram para as universidades sem precisar fazer cursinho. Essa escola ativa, ela formou personalidade. São pessoas dotadoras, são pessoas que sabem o que querem, são pessoas que estudam, são pessoas que se doam à profissão. O bairro contribuiu de maneira quase que total para a formação das minhas filhas, através das escolas, através dos esportes, através dos contatos com os amigos. Essa é a filha do Matheus, a Laura. É a nova geração. Vamos dizer, a terceira geração de coqueira aula. E aqui no bairro, pelo fato de você ter identidade, a solidariedade, num momento de necessidade, é muito maior. A solidariedade das pessoas é muito grande no bairro, quando você precisa delas, que é diferente de você morar na cidade grande. E ele realmente foi o ponto onde se consolidaram boas amizades para o resto da vida. Se a gente já se conhece e confia, por que não se comunicar melhor? Eu só espero que o bairro não mude muito a característica dele com isso, com a modernidade e com os avanços. Com a venda das casas também, por parte da empresa e dos seus empregados, houve então a possibilidade de misturar mais. Deixou de ser um bairro próprio, muito bem cuidado, mas ao mesmo tempo ninguém se sentia dono. Hoje nós somos donos daquele pedaço ali. Grande satisfação também é de ver que, uma vez que eles foram, ficaram proprietários, eles fazem modificações, ampliando, melhorando. Apesar de ser um bairro pequeno, ele oferece praticamente tudo o que você precisa para ter qualidade de vida. Hoje o bairro é muito mais, um bairro com a visão de, muito mais humana. Porque as pessoas que estão lá, são pessoas que estão lá por opção própria. A gente olha assim, já não conhece muitas pessoas. Tira um pouco a monotoninha que tinha o bairro, sempre mais caro. Tem que ser uma evolução aí, parabéns. Continue, talvez, aí se desenvolvendo um pouco mais quanto a oportunidades para os jovens que estão vindo aí. Oportunidade de emprego, oportunidade de renda. O crescimento do bairro, eu acredito que tenha trazido mais benefícios do que malefícios, né? O CIEC trouxe algum. Eu sou pequeno, mas como tudo começa pequeno, vai crescendo também. Uma política de terceirização, nós conseguimos ver muita gente se estabelecer com negócios. Então, esse crescimento, na realidade, acabou gerando uma demanda que facilitou a fixação aqui de empresas, de serviços e o próprio comércio. Hoje, o bairro é muito bom. O bairro tem toda a estrutura. Eu acho que a tendência do bairro é continuar sendo um bairro de alto nível, tá certo? Com um padrão de vida bom, uma qualidade de vida boa. Os amigos que eu tenho, parentes, irmãos, tudo que vem aqui, né? Eles ficam maravilhados, né? E acham o coqueiral um paraíso por toda a infraestrutura que tem. Consideram um lugar inigualável, algo que sempre sonharam em viver. Paraíso pra eles. As pessoas saem daqui muito encantadas com esse tipo de vida que a gente leva. É maravilhado com a tranquilidade, com a infraestrutura. O bairro era esse cartão de visita mostrando realmente que ele serviria para qualquer cidadão do mundo. Eu não trocaria o bairro porque hoje a minha vida é aqui, né? Porque eu cheguei aqui tem 30 anos já. A gente tem raízes aqui no bairro, a gente não... A gente nem se imagina, né? Tirando o coqueiral da vida da gente. Que aqui é a minha última morada. Pra mim é um privilégio ainda estar aqui com saúde. No meio desse povo querido que é o povo de Coqueiral. O Coqueiral foi minha identidade de vida, né? A minha vida, eu acho que ela passou a contar da época que eu vim pra cá. Lindo Coqueiral. Adoro. Tenho uma amizade imensa lá. Tendo um raiz nesse pedaço. Essa realmente é a minha casa. A opção já está feita. Eu não trocaria Coqueiral por outro lugar. Eu acho que isso aqui é um lugar abençoado por Deus. A gente ainda está muito bem aqui. A qualidade de vida que a gente pode ter. E que lugar igual aquele não existe. Está muito bom ficar aqui, né? Foi bom ficar. E as pessoas que estão ali estão por prazer. Para poder viver o meu resto de vida lá naquele bairro. Que ele é o meu coração. Como é fácil, como é gostoso se viver no Coqueiral. Que a gente continue nesse ambiente de amizade que a gente tem aqui no Coqueiral. Só tenho a agradecer. O Coqueiral foi muito bom. Eu sou muito feliz de ter tido a chance de morar aqui nesse bairro. Assim é o bairro Coqueiral. Uma história construída por muitas mãos. Por muitas pessoas que promoveram o seu desenvolvimento. E hoje tem uma grande paixão por esse local. Parabéns Coqueiral. Por esses 30 anos. Parabéns Coqueiral.